Qual a validade da fralda descartável? Qual a validade das fraldas descartáveis? Quanto tempo ali que é? Então galera, se vocês forem fazer uma pesquisa rápida até mesmo pelo Google Vocês vão verificar aí o que eu estou falando através desse vídeo Validade de uma fralda descartável é de 2 anos, 24 meses, a partir da fabricação Então se você compra uma fralda que por acaso quando você está no mercado ainda tem mais de 2 anos de fabricação Tem 2 anos de fabricação, você pode estar devolvendo ela sem mudador de cabeça Logicamente que é bom você estar com sua notinha fiscal Se o mercado por acaso ainda for daqueles que não emitem nota fiscal Aí fica a situação ruim pra ele, não pra você Porque era obrigação dele emitir a nota fiscal pra você poder ter o seu direito ali pela lei de você estar devolvendo Se ele não emite, você pode devolver assim mesmo, tá ok? E é direito seu de estar fazendo essa devolução Pois é, o que aconselha-se é que quando a fralda chegar a 1 ano e 8 meses Ela ser recolhida dos mercados, tá? Isso aí tem que ter uma garantia ali da fábrica de fraldas Essa coisa toda, existe todo um protocolo pra isso Então fique atento na hora de você comprar a sua fralda do seu menino, da sua menina, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho Marque pra receber todas as notificações Deixe aquele seu super like, aquele joinha que ajude mais o canal, tá? Caso qualquer dúvida, comentários, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tá? Só chamar aí que a gente responde vocês, tá ok? Graças a Deus, graças a você que está vendo esse vídeo Fiquem todos com Deus